Like em 3 segundos e comentar a palavra Titãs, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, né Robin? É isso aí! Vamos lá, em 3, 2, 1, conseguiu? Então agora fica com o vídeo, que tá muito legal! Ah, eu tenho que sempre aqui avaliar eles, né? Não, 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 é sério. Na verdade eles podiam sempre mandar o Super Choque, mas tem que ser eu dessa vez, tem que ser eu, né? É, eu tava de boa fazendo as minhas coisas, e agora tem que ser eu, pera. Quem é? Avaliador! Avaliador? Simborgue, esconde todo mundo lá em cima, rápido! Aham, peraí. Oi, Simborgue! Nossa, Super Choque! Oi, tudo bom? Pera, roupinha verde. Aham. Cabelinho pro lado. Aham. Simborgue, o Aquaman tá aqui! Eu não sou o Aquaman! Pronto, Chef. Oi. O Aquaman tá aqui, cuidado. O Aquaman é você? Eu não sou o Aquaman! Mas a roupa é verde. E quem, então? Eu vou falar a mesma coisa, ó, ó, preparado? Pera, marciano! Ó, 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 na noite mais densa, no dia mais escuro. Uhum. Uma luz irá brilhar e... Continua. É o Flash... Inverso. Vocês são os jovens titãs, né? Aham. É, jovem um pouco, né? Vem aqui. Se borde. Me faça atenção, eu não coloquei em você ainda. Deixa eu falar aí que eu sou avaliador da Liga da Justiça. Foi o quê? Pera. Eles me mandaram aqui pra ver se vocês estão fazendo todas as coisas direito. Pera, então você é a Lanterna Verde e eu recebi e-mail do Batman. Eu sou o filho da Lanterna Verde. Como assim fazendo as coisas direito? É, você acha que a gente não faz as coisas direito? Esses dias atrás, vocês enfrentaram um super gigante de goma de mascar e vocês deixaram... E vocês deixaram toda a cidade cheia de goma de mascar. Ué, as regras eram o seguinte, os danos o Batman pagaria. Mas vocês destruíram mais do que o normal. Mas ele fazia bolinha com uma bola e uma goma de mascar. Em vez de vocês fazerem um outro jeito pra levar ele longe da cidade, pra ele não explodir no meio da cidade, vocês fizeram toda a cidade com as caixinhas de goma de mascar. Tem vilão que não quer acompanhar a gente pro outro lugar. É, mas vocês podem levar com a sua força, seus jatos nos pés. Você poderia usar seu super apetrecho, seu super apetrecho. Mas pense pelo lado bom, toda a cidade aí teve goma de mascar de graça. É. Quem que vai querer uma goma de mascar de um monstrengo nojento, hein? Veja pro outro lado, quem não vai querer? Todo mundo adora goma de mascar. O cara dele, né? Não, não, Paulo. Claro que não. Não. Que isso? Minha lanterna, ué. Claro que é. Não. Não, eu fiz isso com a minha lanterna. Não me zoa. Não é com o anel ou com a lanterna? Eu tenho o anel aqui, ó. Só que eu uso... A lanterna vai carregar os poderes. Não, eu posso fazer esses instructors com o meu anel, entendeu? Entendi. O Raul falava sobre isso. O quê? Eu tenho uma ideia. E se esse garoto agora, ele for o novo membro do Jovem Titã? Seria interessante, né? Muito bom. Vem aqui dentro, por favor. O quê? Vem aqui dentro. Pera aí, deixa eu pegar a papelada aqui. Aham, tá. Robin, aham, achei. Bravinho, sem temperamento. Ele é chato às vezes. Falha muito sobre si mesmo. Aí, Robin, acertou. Eu tô falando tudo de tu. Fala muito de si mesmo. E gosta de ser o mandão. É verdade? O Jovem Titã não era pra ter um líder. Ah, mas eu sou meio que o líder, só. Pera, ele é o líder mesmo ou o Cyborg? É, ele foi. Ele acha que é o líder, mas sabe como é, né? Ele não fala nada pra mim. Ele vem aqui, né? Pera que eu vi lá... O quê? Ei, você tá mudando coisa aí. Não, 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 não. Que história é essa? Eu não mudei nada. Por que você colocou de canetinha o meu nome ali? Ah, que agora você faz parte do Jovem Titãs. Eu não sou do Jovem Titãs. Eu tenho uma ideia. Eu vou aqui no meu... Você tem noção disso aqui? Isso aqui tem magia e é mandado automaticamente lá pra torre? Eu vou fazer uma coisa. O quê? Eu já volto. Eu vou no meu escritório e vou colocar esse nome em todo o time do Jovem Titãs. Ele vai fazer alguma coisa lá no quarto dele, eu acho. Ah, não. Me ajuda aqui, Cyborg. Me ajuda a apagar com o seu laser aqui. Eu não posso ficar com isso aqui. A magia é muito poderosa, mas vai mandar logo pra Liga da Justiça. Isso. Me ajuda a apagar. Isso. Isso. Pera, deixa eu ver se... Eu vou colocar... Não apagou? Aqui, vamos ver. Não apaga. Não apagou. Ah, não, pera. Meu anel tá ligando. Alô? Você entra pro Jovem Titãs? Ah, não. Porque, pera. É Superman? É. Eu vi aqui que você tá no Jovem Titãs agora. Sai da Liga? Não, eu não saí da Liga. Foi o Robin que me trollou. Não, o Batman falou aqui, né, Batman? Eu sou o Batman e, Jack, você quer entrar pro Jovem Titãs? É muito bom ter um novo líder lá. Eles precisam disso. Eu não quero! Não, 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 não. Eu não sou do Jovem Titãs em ação. Eu prometo pra vocês. Isso foi só um engano. Foi o Robin que colocou no papel. Ah, mas tá escrito aqui que você tá no Jovem Titãs por conta do que você quis. Não, não, não. É porque eu... Pera, como assim? Como é que ele fez isso? Cara, tá escrito porque eu quis. Como é que o Batman já recebeu isso? Eu já falei que esse papel aqui tem entreligação com o papel lá em cima, entendeu? Ah, é um papel diferente. É magia daquele cara, como é que é o nome dele? Constantini, acho que é o nome dele. Doutor Destino? Não, o Constantini. Esse cara aí, ele faz um papel que, tipo, você escreva aqui e tudo sai lá em cima, entendeu? O Constantini. É, esse mesmo. E agora, Batman? Vamos pegar quem pro lugar dele? Não, eu não quero sair da Liga da Justiça. Nossa, na linha ainda? Tchau. Pera, porque vocês não estão entrando num túnel, né? O Batmóvel. Ah, não. Tá picotando? Picotou a ligação. Começou a picotar a ligação aí? Do anel. E agora? Que pena. Agora vai entrar pro Jovem Titãs. Robin, você pode vir já? Tô indo. Robin, volta. O quê? Eu preciso de você. E eu não quero você, Morgan. Eu preciso dele. E aí? Tá, você, eu preciso agora que você... Pera, deixa eu pegar aqui. Vamos lá pra cima. Você é o Jovem Titãs, então? Vamos lá pra cima. Pra cima. Calma, gente. Eu não vou igual vocês. A gente espera o Robin chegar. Todo mundo ficar no quarto de vocês, hein? Tá bom. A gente vai ficar no quarto. Não se preocupa. Cadê você? Cadê você, Robin? Cadê você, ciborgue? Eu cheguei. Vocês não chegaram ainda? Eu cheguei. Peraí que a mermadura, ela é um pouco... Peraí só um minuto. Aí, pronto. Tá. Robin, você vai agora me expulsar do Jovem Titãs. Eu não quero ficar mais Jovem Titãs. Olha o parágrafo 4, versículo 3,34. Mano, o que que tá aqui? Você só pode sair caso você faça alguma coisa errada com o Jovem Titãs. Aqui tá escrito que você só pode comprar bota às terças-feiras. Não, não, não. Tá escrito que você só pode sair se você fizer alguma coisa errada. Ah, no parágrafo de baixo? Pera. Você só pode sair o quê? Se você fizer alguma coisa que não está na regra dos Jovem Titãs. E o que que não tá na regra dos Jovem Titãs? Nada, porque a gente não tem regras! Isso mesmo. Entendi. Mas vocês não têm regra ainda, então. No realness. Como assim, ainda. Peraí, deixa eu ver se ainda tá picotando a ligação do Super. Ah, não, Superman! Tá picotando? Eu tô achando que vocês estão fingindo pra mim que tá picotando. Não, 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 não. Tá picotando. Tá picotando? Dentro de batido o avião, Alfred. Eles estão no túnel ainda, é isso? Alfred, desliga ali. Tô bravo agora. Por quê? Olha o que eu fiz agora. Que isso? Que isso? Construtor disso aqui. Construtor. Pera, pera. Pera que eu tenho que carregar meu anel. Não, 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 não. Vem da vez escuro. Da noite. Mais densa. Não gostei, Robin, que ele fez isso. Eu também não gostei, não. Recarregando todo o anel. Pera que eu tô recarregando meu anel, gente. Pera. Agora eu vou ser expulso jovem titãs, porque você vai fazer a regra de me expulsar. Vai fazer? Você pegou a minha salinha tão bonitinha. Vai fazer? Não. Por que você quer ser expulso? Legal. É tão bom ser um jovem titã. E agora? Não. Eu tô com uma lanterna aí na mão. Pera, você gostou? Não. Não, não mexe nisso aí, não. É meu. Não mexe. Por que não? Não mexe. Eu faço o que você quiser, não mexe nisso. Você faz o que eu quiser? É. Então fica no jovem titãs. Deixa eu ver aqui, você vai ensinar agora, por conta própria, que você é o novo titã. Não, isso é importante pra mim, não. Eu queria ser da... Mas eu quero ser da Liga da Justiça. É importante ele ser um novo titã. O que eu acho? Eu, como Trevor, quero ser o novo integrante dos jovens titãs. Pipiu. Pipiu. Meu anel tá piscando. Pera, o que que é isso? Ah, parabéns, jovem. Você entrou para os jovens titãs. E agora eu não tô picotando mais a minha ligação? Ah, a minha também não. Eu tô aqui, Batman, beleza? Ah, Batman. É, eu sou o Batman. É, mais uma coisa. É, tem um homem bolha na cidade. Vai resolver, obrigado. Homem bolha? Ah, não. Ah, não. Eu não quero resolver esses casos. Eu resolvi o caso. Eu derrotava... Aí que sai. Eu derrotava... É, Brainy. É que eu derrotava todos esses caras agora. Homem bolha é mais interessante. Homem bolha. Fecha o lado bom. Semana que vem tem um homem bolo de chocolate. É verdade. Vamos lá. Vamos.